O que é o martírio de Imam Al-Hussein? 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 E o martírio de Imam Al-Hussein? Ele ganha a dobrar. Ganha a dobrar primeiro pelo esforço. Segundo por ter acertado. E se ele se esforçar? E ele vir a errar, Ele ganha só uma única recompensa Pelo esforço Então o mufti Quando faz um pequeno esforço Para dar um fatua E nesse esforço procurando o Alcorão E a sunna do nosso querido e amado profeta Se ele vir a acertar Nesse esforço então ele ganha a dobrar Se ele errar também ganha Só a única vez Não significa que o erro deixa de existir Existe erro mas ele ganha Por ter tentado acertar Então em seguida na Muawiyah Então olhou para as pessoas A sua volta e ele olhava Alguém como seu filho Yazid Ibn Muawiyah Alguém que iria manter A tranquilidade, alguém que iria manter O bem estar nos muçulmanos Então ele Olhou para Yazid Ibn Muawiyah Seu filho e já tinha um passado E esse passado foi Como consta no hadith que se encontra Também no Musna de Imam Ahmad Ibn Hanbal Hadith de Umm al-Haram Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi sallam Disse O primeiro meu exército Que fora combater Na Constantinopla Contra os romanos Então ele será perdoado E esse exército muçulmano Que foi para Constantinopla Foi dirigido por Yazid Ibn Muawiyah Yazid Ibn Muawiyah Não era companheiro de Rasulullah Mas dirigiu esse exército E atrás dele haviam muitos companheiros do profeta Muhammad Sallallahu alaihi sallam Existia Abu Ayyub al-Ansar E isso era algo Um credo que Sayyid Ibn Muawiyah Ibn Abi Sufyan Encontrou no seu filho Quer dizer Viu no seu filho Alguém Que podia manter A estabilidade No meio dos muçulmanos E ele disse Votem no meu filho Depois de mim E levou o filho dele Para Para Egipto O povo do Egipto Votou no Yazid Ibn Muawiyah Levou o seu filho Para Algumas cidades da Arábia Votou para Madina Foi para Madina Foi para Macca E alguns muçulmanos Votaram a Yazid Ibn Muawiyah Mas alguns dos companheiros Do profeta Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Não aceitaram No Yazid Ibn Muawiyah Normal E dentre esses Que não aceitaram No Yazid Ibn Muawiyah Encontra-se o neto Do nosso querido Amado profeta de Allah Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Hussein Filho de Ali Radiyallahu ta'ala Anhuma Ele não votou No Yazid Ibn Muawiyah Após o falecimento De Muawiyah Ibn Abi Sufyan Entrou no comando Entrou no califado Yazid Ibn Muawiyah Quando entrou Yazid Ibn Muawiyah E as pessoas Que haviam dado voto A ele De fidelidade Seja do Egipto Seja da Síria Seja Todos eles votaram E aqueles que não tinham votado Como Sayyidina Abdillah Filho de Umar Radiyallahu ta'ala Anhua Arda Abdillah Filho de Abu Bakr Radiyallahu ta'ala Anhua Arda Abdillah também Abdillah Ibn Jubeir O primeiro muçulmano Que nasceu No Estado Islâmico Também não votou E o neto do profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Também não votou Por isso que Yazid Ibn Muawiyah Enviou o seu comissário Para Madina Para que Essas pessoas Dessem o voto A Yazid Ibn Muawiyah Abdillah Ibn Jubeir Disse Eu não vou votar No Yazid Ibn Muawiyah Por que que eles Não votaram No Yazid Ibn Muawiyah Também fizeram um esforço Acharam eles Que isso não aconteceu Com o profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Nem aconteceu Com o Sayidina Omar Nem aconteceu Com o Sayidina Abu Bakr Nem aconteceu Com o Sayidina Othman Nem aconteceu Com o Sayidina Ali Nenhum deles Passou o califado Para o seu filho Então Hassan Ou Hussein Viu que isso Podia criar inovação Dentro do Islam Por isso que ele não votou Mas ao mesmo tempo O povo do Iraque Enviou para Hussein 500 assinaturas De voto Dizendo para Hussein Então você não vota No Yazid Venha para o Iraque No Iraque Nós iremos votar assim E nesse momento Quando o comissário De Yazid Ibn Muawiyah Encontrava-se em Madina Para recolher o voto Dos companheiros Do profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Que não haviam votado Atenção Esses que não haviam votado No Yazid Ibn Muawiyah Era um grupo pequeno Não era um grupo grande Na sua maioria Já havia votado No Yazid Ibn Muawiyah Por esse motivo Hussein Neto Do profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Quando viu Que o povo do Iraque Também ele fez Um estirrad Também ele fez Um esforço De alcançar o bem O que significa Ele queria impedir O mal O mal qual seria? O mal seria De Muawiyah Ibn Abi Sufyan Ter dado O seu filho Como o seu Seu ser no califado Então Sayyid Ibn Hussein Radiallahu ta'ala Enhu Arda Então ele disse Eu vou para Iraque Mas para isso Preciso De confirmar Os votos Que estão a favor De mim No Iraque Então aí Enviou O seu primo Muslim Ibn Aqil Muslim Ibn Aqil Foi para o Iraque Para ir Certificar Os votos Do Iraque Que estavam A favor Ou contra De imam Hussein Quando chegou lá Ele entrou lá De forma secreta No Iraque E quem estava Na altura Como governador Do Iraque É chamado Um companheiro Do profeta Muhammad Ibn Bashir Radiallahu ta'ala Enhu Arda Muslim Ibn Aqil Hospedou En casa De Hany Ibn Urwa Hany É alguém Que acolheu Essa campanha Esse grupo Que queria Votar Imam Hussein E a partir daqui Começa a recolha De voto No Iraque Para votar No imam Hussein Quando se votou No imam Hussein As pessoas Iam se encontrando Até chegaram Doze mil Assinaturas Que estavam Prontas Para receber O neto Do profeta Muhammad Sallallahu alai E esta é a parte Que nós podemos Começar Chegar no Iraque Saber o que Aconteceu Entre Yazid Ibn Ma'awiyah E aqueles Que estavam lá Como seu governador Quem estava lá Como seu governador Dizemos que era Noamani Ibn Bashir Yazid Ibn Ma'awiyah Califa Que encontrava-se Na Síria Queria saber O que estava Acontecer No Iraque Mas Noamani Ibn Bashir Não lhe dava Informações Por isso Ele tirou Noamani Ibn Bashir E pôs lá O Baidullah Ibn Ziyad Como governador Do Iraque Quando entrou O Baidullah Ibn Ziyad Então O Baidullah Ibn Ziyad Queria saber Tudo o que estava Acontecendo Com o Muslim Bil'Aqil No Iraque E aí Encontrou Um homem Que vinha Da Síria E deu dinheiro A esse homem E disse Esse dinheiro É para você O propósito Desse dinheiro É que você Saiba Tudo o que está A acontecer Sobre a vinda De Imam Hussein Radiyallahu ta'ala Anhu Arda E este homem Encontrou Hani Quando encontrou Hani Disse ele Eu tenho dinheiro E eu quero apoiar A causa Da vinda Do neto Do profeta Mohamed E este recebeu Esse dinheiro E levaram Este Infiltrado Para dentro Daquela casa Onde eles Se encontravam E ele Ia transmitindo Nas noites Tudo Ao Baidullah Ibn Ziyad Que está a votar Que está a acontecer Isso Que está a acontecer Isso E dava Todo o relatório E a partir daqui O que aconteceu Com o muslim Ibn Al-Aqil Quando O Baidullah Ibn Ziyad Descobriu Vamos continuar Inshallah Na próxima parte Ibn Al-Aqil